Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo. Estamos aqui diretamente de Belo Horizonte, mais especificamente na sede da Localiza, a nova sede da Localiza, com o novo CEO da empresa, o Bruno Lassansky. Tudo bem, Bruno? Oi, Arthur. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa sede em Belo Horizonte. Estamos muito felizes em recebê-los. Novinha, né? Quanto tempo tem? Temos dois anos aqui nessa nova casa, uma casa moderna, leve e assim, pronta para receber todos os nossos clientes e parceiros. Dá para ver toda a cidade, dá para ver a Serra do Curral. Quantos profissionais trabalham aqui? Nós temos aproximadamente 2 mil colaboradores nesse prédio. E me conta da sua nova função aí. O que engloba ser o novo CEO da Localiza? Então, com esse crescimento, a gente viu a oportunidade de continuar a evoluir a nossa organização desde o começo do ano. É o Chief Operating Officer, responsável pela divisão de aluguel de carros, gestão de frotas, que é frotas para clientes corporativos, localiza semi-novos e a nossa área de operações. Como que essas áreas são equilibradas uma com a outra? Então, todas elas são muito importantes na plataforma da Localiza, né? De forma que a gente compra, aluga, vende os carros de forma muito integrada para justamente oferecer qualidade e eficiência aos nossos clientes. E vamos falar então do momento da Localiza. Estamos aqui já na metade do ano. O último número que eu vi era do primeiro trimestre. Acho que bateu quase 250 mil carros na frota. Que momento que a Localiza está vivendo esse? Pois é, Arthur. Eu me lembro quando a Localiza comemorou 150 mil pouco tempo atrás aqui na Praça de Convivência, aqui do nosso novo prédio. E agora, nesse marco de 250 mil carros, aproximadamente, depois de ter crescido 40% no ano de 2018, a gente começa forte novamente com o crescimento de 28%. Mas não é só o crescimento. O crescimento com qualidade. A Localiza foi prestigiada com o prêmio de melhor locadora pelo consumidor moderno. E também o Eugênio, nosso CEO, como o melhor CEO do Brasil. Então, um momento muito bacana da companhia. Crescer muito e manter a qualidade é muito difícil. Que métricas vocês usam? Que investimentos vocês fazem exatamente para manter a qualidade e melhorar, né? Inclusive a qualidade, tanto na retirada do carro, quanto na evolução, na reserva. É muito bacana você fazer essa pergunta porque nós utilizamos uma métrica chamada Net Promoter Score, né? Que pega os clientes que realmente ficaram encantados com a experiência e tira aqueles que tiveram alguma situação que a gente trabalha cada um deles. Todos os colaboradores, desde o nosso time de higienizadores até o presidente da empresa, são medidos por esse indicador. E o mais importante é que esse é um valor da companhia. Cliente é a nossa paixão. Então, por isso que a gente consegue, mesmo com o crescimento acelerado, sustentar uma alta qualidade para os nossos clientes. E o NPS está crescendo? Está crescendo. Está crescendo e ele realmente está em um patamar de classe mundial. A gente olha o mundo inteiro e se compara com as melhores marcas no mundo. Inclusive pela pesquisa da Interbrand, né? Que é uma consultoria de marketing, ela apontou que a Localiza tem o terceiro maior NPS dentre as 200 maiores marcas do Brasil. E a 22ª marca mais valiosa por esse mesmo ranking. Também. E normalmente, você sabe, Arthur, que não é comum ter empresas de aluguel de carros dentro desses rankings. Então a gente fica muito honrado em fazer parte das 25 maiores marcas do Brasil. A última vez que eu estive aqui, estava lançando o aplicativo que você tinha que fazer o reconhecimento facial, assinava a primeira vez, passava no balcão e depois você não precisa mais ter o contato, você vai direto para o carro. Chama Fast, né? Isso, Localiza Fast. Tem mais ou menos um ano que eu vim aqui. Como é que está esse produto? Ele está bem aceito? Em que lojas eu consigo já usar o Fast? Perfeito. Você sabe que dando um passo para trás, essa inovação está no coração da Localiza. Então a gente é a única locadora na América Latina a oferecer o que a gente chama de uma locação 100% digital. Então o cliente faz a reserva pelo aplicativo, chega na agência, vai até o carro sem passar pelo balcão, tira uma selfie, aperta o botão, o carro abre magicamente e o cliente sai. Hoje já... Não é tão magicamente, viu? Tem todo o investimento por trás de tecnologia. O pessoal de TI não gostou de ter falado que é mágica. É, mas o que a gente procura é fazer essa experiência mágica para o cliente, né? O cliente não acredita, né? O time de tecnologia trabalha bem duro para isso, obviamente, junto com o nosso time de produto. Hoje a gente está em mais de 15 grandes agências, né? Em qualquer um dos grandes aeroportos o cliente já consegue. Com Finch, com Goiás. Ontem estive em Porto Alegre, né? A gente gosta de visitar muito e lá a adoção está espetacular. E não é só o Localiza Fast que a gente continua a expandir, né? E o NPS dos clientes é altíssimo. Mas também, por exemplo, a Localiza lançou, a primeira locadora a lançar um produto de pedágio e estacionamento, né? Junto com a Conex. Como é que está o lazer e como está o corporativo? Então, você sabe que é curioso que o nosso país, com todo esse desafio econômico, realmente, corporativo, nos últimos anos, no mercado, tem caído. Mas graças à proximidade, investimento da companhia, a Localiza tem crescido bastante também no segmento corporativo, expandindo até a sua liderança nesse segmento. Em viagem, você está notando isso já? Quando você dá um passo para trás, realmente a oportunidade de crescimento para alocação de forma geral ainda é muito grande. Para você ter uma ideia, existem no Brasil aproximadamente 1.7 carros de locadora a cada mil habitantes. Nos Estados Unidos, esse número chega a quase 7. Então, você vê ali que tem muito mercado. Quando a gente olha quanto é gasto nas viagens corporativas, aluguel é só 2%. Nos Estados Unidos, esse número chega a 12%, 14%. Ou seja, tem um espaço muito, muito grande. A gente tem uma parceria exclusiva junto com a Gol e a Smiles e a gente vê que nesse novo contexto de configuração desse mercado aéreo, nós temos espaço para continuar para os próximos clientes e crescer, sim. Então, eu acredito muito que o serviço de aluguel vai continuar a crescer nos próximos anos. Mas você aposta em algum segmento específico ou você acha que, no geral, vai crescer? Na medida que os consumidores começam a perceber a facilidade de alugar com a Localiza, seja pelo aplicativo, seja ele chegando em uma das nossas quase 600 agências, a gente acredita que todos os segmentos, tanto de lazer quanto o corporativo, devem crescer aí nos próximos anos. Bruno, eu queria tocar num assunto, de certa forma, polêmico, que é a questão da tarifa. Aquela tarifa que a gente vê já é a mesma que a gente vai pagar no final ou sempre tem aquela desconfiança do consumidor, somente na locação lá fora que vai ter um acréscimo no final? A gente precisa muito, Arthur, pela transparência. Inclusive, temos aqui o valor que é ao cliente o benefício da dúvida. O valor que aparece no site e o valor de fato que o cliente vai pagar. Lá fora tem algumas companhias que não tem essa mesma forma de ser, de agir, de trabalhar. E muitas vezes colocam um valor muito baixo e depois tentam cobrar valores do cliente. Não é o jeito que a gente trabalha. Por falar em lá fora, vamos falar da parceria com a Hertz. Como que está? Já tem quanto tempo? Tem um ano e meio. Aqui a Localiza Hertz cuida de toda a locação. E lá fora, como que essa parceria chega? Então, essa parceria foi importante. Como parte dessa aliança, a gente comprou a operação da Hertz no Brasil, fez o co-branding, então a Localiza passou a se chamar Localiza Hertz aqui no Brasil e tem intercâmbio, troca de reservas. Vão estar na feira da BAV em setembro? Lá já vai ter novidade? Com certeza. Vamos procurar vocês no stand. Sempre tem, viu? Então tá bom, Bruno. Muito obrigado pela entrevista, por receber a gente aqui na sede da Localiza e sucesso aí no seu novo carro. Igualmente. Muito obrigado aí, Arthur. E um abraço a todos aí do Parrotas. Então, esse foi o Bastidores do Turismo com o Bruno Lassansky, o CEO da Localiza. A gente volta na semana que vem com mais novidades para vocês. A gente volta na semana que vem com mais novidades para vocês. A gente volta na semana que vem com mais novidades para vocês. A gente volta na semana que vem com mais novidades para vocês. A gente volta na semana que vem com mais novidades para vocês. Obrigado.